Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje trago na minha opinião ao círculo do livro Uma Noite de Agosto de Vitória Isop. Este livro foi lido para o projeto da Dora Santos Marques Summer Book Pingo e este é o livro que eu escolhi para a categoria de um livro que se passa no verão. Este livro é uma continuação do livro A Ilha, um livro que eu também li este ano da Porta Editora e que eu tinha gostado imenso, tinha sido um dos livros mais gostos de ver este ano. E um livro extremamente inspirador que eu adorei e fiquei totalmente acarrada à história. E este livro é, no fundo, uma continuação dessa história porque apesar do final ser totalmente coerente há ali partes de um acontecimento do livro que não foram totalmente contados e este livro explora essa parte. Para quem ainda não viu A Ilha, primeiro vai ler A Ilha, vai conhecer os personagens, vai conhecer a história da ilha e só depois é que pode vir a ver este livro porque vou causar spoilers relativamente ao livro A Ilha e é algo que eu não pretendo que aconteça para quem não viu o livro A Ilha porque estão a perder uma chovente obra e primeiro veiam A Ilha. Quanto às pessoas que já leram A Ilha e pretendem perceber o que é que este livro traz de novo à história este vídeo é para vocês. Nós no livro A Ilha temos lá um acontecimento marcante que é a morte de Ana, o assassinato dela por parte do marido que descobre que ela andava a trair, a trair-me com o primo Manobis. E ela é morta e o que é que acontece com estas personagens? Nós sabemos que mais tarde a Sofia irá ser cuidada por parte da Maria, mas como é que esta decisão é tomada? E este livro retrata estes acontecimentos, principalmente do Manobis. Nós vamos ver para onde é que ele vai, o que é que ele irá fazer da vida e se a relação que ele teve com a Ana foi momentânea e fugosa só naquele momento enquanto ele esteve com ela ou se a morte dela o afetou ou não. Ele irá demonstrar isto ao longo do livro. Nós vamos ficar a conhecer também aquilo que irá mudar para ele e no fundo se ele irá conseguir ou não ultrapassar este momento que é a morte de Ana. E no fundo também nós neste livro vamos perceber como é que a Maria viveu a morte da única irmã que ela tinha e o que é que mudou também para ele porque mais tarde ela irá aqui assumir o cuidado da Sofia. A Maria, que foi uma das personagens que eu mais gostei na ilha tinha sido uma personagem que me tinha inspirado totalmente. Daquelas personagens que a gente conhece e nunca mais esquece pela bondade que ela tem inerente a ela. E este livro só vem provar que todo aquele sentimento que eu tive com a personagem era real e fazia sentido. porque neste livro ela ainda chega mais a fundo no nível de bondade que ela tem para com os outros e para quem fez mal à sua família porque o Andrés é preso após a morte da esposa e ela é a única personagem capaz de o ir visitar à cadeia. passo depois de ouvir por algumas tormentas que nos deixam um bocado angustiadas mas ela é a única pessoa capaz de ir falar com o Andrés à cadeia e perceber juntamente dele o que é que me levou a fazer aquilo. Eu gostei imenso deste livro. Não tanto como a ilha porque acho que o tema da ilha a questão de falar da lepra e a forma como as pessoas são rotuladas aquele isolamento que as pessoas luprosas tiveram naquela altura a forma como elas eram retiradas da ilha e levadas para a espina longa. Toda essa estrutura narrativa eu gostei imenso de conhecer as personagens, de ver os acontecimentos em volta das personagens mas eu gostei imenso. Aqui, no fundo este livro funciona bem porque é uma continuação da ilha não gostei tanto como da ilha, continuo a preferir a ilha mas como continuação do livro achei que estava correto. Guardo que em termos de acontecimentos não foram tão marcantes para mim como na ilha. Para mim foi uma leitura de 5 estrelas. Eu gostei daquilo que a autora acrescentou a estas personagens e aquilo que aconteceram com estas personagens mas continuo a preferir o primeiro livro a ilha. Diga-me aqui na caixa de comentários se vocês já leram este livro ou se fazem questões de ué. Não se esqueçam de deixar de ficar um like no conteúdo deste vídeo e subscrever o canal. E quanto a nós encontrarmos num próximo vídeo. Até lá. Tenho boas veinturas boas refeições. Tchau. 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 Tchau.